Irmãos, relembrando um pouquinho daquilo que nós vimos nas últimas aulas, nós começamos então falando sobre aconselhamento bíblico e discipulado. E estamos fazendo isso a partir de um livro chamado Aconselhando Uns aos Outros. E nós estamos dividindo esse livro em capítulos e aí fazendo então a apresentação dessa aula com o objetivo de que a nossa igreja se torne uma igreja mais discipuladora, uma igreja que tenha uma das suas marcas, a preocupação uns com os outros e não simplesmente dos oficiais da igreja com os membros, mas que todos nós possamos criar uma cultura aqui na igreja do Tarumã e a partir dessa cultura que nós possamos cuidar uns dos outros dividindo as cargas e responsabilidades dessa tarefa, que muitas vezes é, por motivos diversos, colocada somente nos ombros dos pastores ou presbíteros ou outros oficiais, mas como nós vimos, essa não é a realidade bíblica. A realidade bíblica é que todos nós temos responsabilidades e todos nós temos oportunidade e, portanto, privilégio de cuidarmos uns dos outros, de discipularmos a vida uns dos outros, de crescermos juntos em vários sentidos da nossa vida, do conhecimento da palavra de Deus e em outras questões mais. Afinal de contas, ser igreja não significa de nada, simplesmente a partir do momento que você é um crente de banco, não é verdade? A igreja é muito mais do que isso. É claro que não existe nenhum pecado em ser um crente de banco. Uma pessoa que só participa da igreja do seu jeito, do seu modo, mas o que acontece é que quem não participa da vida da igreja ativamente não está pecando, necessariamente, mas está perdendo um grande privilégio, uma grande oportunidade de crescer e não só de crescer, mas de ser usado por Deus e, ao ser usado por Deus, conhecê-lo com muito mais profundidade. Quanto mais profundo, quanto mais é, mais engajada a nossa vida de igreja, nossa vida eclesiástica, mais nós temos condições de entender o caráter de Deus na vida das pessoas e, consequentemente, na nossa vida privada também. Às vezes a gente olha para a vida de igreja, tem os seus problemas, os seus percalços e tem mesmo, mas é evidente que todos os seus percalços e problemas podem ser facilmente resolvidos a partir da luz da palavra de Deus, mas, quando nós falamos de vida de igreja, nós também estamos falando de algo sobrenatural que acontece nas nossas vidas. Quando eu olho para a vida de igreja, quando você olha para a vida de igreja, nós deixamos de ser pessoas independentes e, vou até dizer, egoístas, né? Pessoas que vivem para si, que buscam os seus próprios interesses para nos tornarmos, então, pessoas que buscam, sim, os seus sonhos, as suas realizações, continuam vivendo a sua vida, mas fazem isso sempre em comunidade. Ainda que seja algo privado, nós estamos sempre orando uns pelos outros para que atinjamos os nossos objetivos, sonhos, projetos, conquistas, realizações, mas a vida de igreja é muito mais do que simplesmente olhar para si. Aliás, a igreja que olha para si somente, ou tem uma divisão muito clara de oficiais e membros, é uma igreja que não está desfrutando completamente daquilo que Deus tem para nos oferecer. Nós nos engajamos na vida de igreja para que nós também possamos conhecer a ação de Deus também na vida do outro irmão. E é por isso que nós estamos tendo essas aulas, para que nós possamos ter esse privilégio, aproveitar esse privilégio, saber como aproveitar esse privilégio e, ao cuidarmos uns dos outros, ao desenvolvermos o cuidado uns com os outros, nós então também estamos desenvolvendo em correlação o nosso relacionamento com Deus, a profundidade do nosso relacionamento com Deus. Afinal, a própria palavra nos ensina, aquele que deseja servir ao Senhor também precisa amar o próximo. Inclusive, é a grande divisão dos mandamentos de Deus, amar ao Senhor acima de todas as coisas e ao teu próximo. como a ti mesmo. Então, a vida de igreja é muito mais do que simplesmente vir aqui, ouvir a palavra e tudo mais, não é que nós podemos usufruir de bênçãos e benefícios, mas a vida de igreja, o privilégio maior, a bênção maior, é a oportunidade que Deus nos dá de sermos co-participantes da vida uns dos outros, de sermos co-participantes daquilo que Deus está fazendo na vida da igreja, seja na minha própria ou seja na dos meus irmãos. Além disso, nós vimos um pouquinho então sobre humildade. É preciso ter humildade para reconhecer que sozinhos nada podemos fazer, nós precisamos da ajuda de Deus e ao precisar da ajuda de Deus, muitas vezes o Senhor nos revela a sua ajuda, Deus nos direciona a sua ajuda a partir da ação de outra pessoa na nossa vida. Então, nós precisamos ter humildade, reconhecer que nós precisamos de Deus, que nós precisamos uns dos outros, que sozinhos nós não podemos caminhar. Nós realmente precisamos caminhar uns com os outros e é por isso que nós precisamos de humildade, porque a partir do momento que nós somos humildes, nós então entendemos que é preciso haver dentro da vida da igreja uma participação contínua e profunda na vida uns dos outros. Depois então nós vimos um pouco sobre criar relacionamentos e o quanto isso é importante, porque dentro da vida de igreja, dentro daquilo que nós estamos tentando propor, daquilo que nós estamos tentando construir, daquilo que a própria palavra de Deus nos ensina que devemos ter enquanto igreja, no caso aqui igreja presidente do Tarumã, nós podemos entender que criar relacionamentos não é simplesmente algo prático, algo benéfico, algo positivo para o nosso ego, para o nosso eu, para o nosso autoestima, termos amigos, fazermos amigos, isso é importante sim, mas criar relacionamentos com, ou melhor, dentro da vida da igreja, não tem apenas objetivos benéficos para nós, mas criar relacionamentos tem a ver exclusivamente com aquilo que o Senhor Jesus já nos ensinou, nós fazemos discípulos, o Senhor Jesus fez, nós então temos essa mesma oportunidade, privilégio e também dever, nós fazemos discípulos, relacionamentos não são simplesmente para benefício, mas relacionamentos são para que nós tenhamos oportunidade de crescer juntos uns com os outros, dependendo do cuidado de Deus nas nossas vidas, dependendo do cuidado que nós temos uns com os outros, e ao criarmos esses relacionamentos, eles não são só benéficos para a nossa vida, mas eles são oportunidades de crescermos, de sermos transformados, de sermos confrontados, que talvez é uma das coisas mais difíceis de se fazer, mas é isso que um relacionamento traz, nós aprendemos a nos relacionar para fazermos e sermos discípulos continuamente. Depois, nós vimos um pouquinho então sobre o nosso coração, vimos que o nosso coração é caído, o nosso coração precisa constantemente de ser transformado, ou ser ressignificado à imagem e semelhança de Cristo Jesus, e uma das oportunidades que nós temos dentro da vida de igreja é caminharmos juntos e ao caminharmos juntos nós podemos conhecer o nosso coração um pouco mais, podemos conhecer o coração dos nossos irmãos, e a partir disso podemos nos curar junto com a palavra de Deus, junto com a ação do Espírito Santo de Deus, nós podemos então consolar uns aos outros, confortar uns aos outros, curar uns aos outros, e estarmos com o nosso coração sempre na balança, e ao colocar nosso coração na balança, nós então pesamos ele a partir não só do nosso eu, do nosso ego, daquilo que a gente imagina ser certo, ser errado, mas nós então fazemos isso juntos, e a partir do momento que a balança pende para o nosso coração mais pecaminoso, ou melhor, a balança do nosso coração pende para o pecado, nós então podemos contrapor isso com a ajuda dos outros irmãos em Cristo, podemos então sermos confrontados, podemos olhar para o nosso coração com outros olhos, e podemos perceber coisas que nós sozinhos não conseguiríamos perceber, depois então nós vimos um pouquinho sobre as influências, a partir do momento que nós entendemos que o nosso coração é caído, nós sabemos que ele é altamente influenciável, e ao sabermos disso, nós precisamos cuidar do nosso coração, e nós podemos fazer isso de maneira muito melhor, quando nós estamos em relacionamento, em vida de igreja, porque a partir do momento que eu não tenho condições de cuidar do meu coração, eu não estou percebendo algo, os meus irmãos em Cristo certamente estão, e certamente podem ajudar, nós vemos que nós somos tão influenciados, a ponto de muitas vezes sermos mais influenciados pelas coisas que estão à nossa volta, do que propriamente sermos transformados e influenciados pela palavra de Deus, muitas vezes o nosso coração, por ser enganoso, por ser desesperadamente corrupto, por caminhar sozinho, muitas vezes se infla no seu próprio ego ao dizer, eu acho que é assim, eu creio nisso, eu creio naquilo, mas não necessariamente isso ser algo da palavra de Deus, pode ser sabedoria popular, conhecimento intelectual, enfim, mas, mesmo sendo algo até bom, até bonito, não faz parte da vida da palavra de Deus, não faz parte daquilo que Deus quer nos ensinar, e nós precisamos estar atentos, atentos com aquilo que tem nos influenciado. depois nós vimos um pouquinho sobre o poder da oração, e o quanto a oração é importante dentro dos relacionamentos, dentro do discipulado, dentro do aconselhamento bíblico, dentro desse cuidado uns com os outros, o quão importante é a oração. A partir do momento que nós então oramos, nós entendemos que a resposta certa nem sempre vem de nós, nem sempre nós seremos usados para fazer algumas coisas, mas nós, independente, se somos ou não usados, independente daquilo que nós podemos ou não fazer, nós precisamos contar com a oração, com o poder da oração, afinal de contas, se eu não posso fazer nada, a única coisa que eu posso fazer é orar. E mais do que poder fazer alguma coisa relevante, em termos de prática, mais está aí o poder da oração. Eu não sei o que Deus quer fazer na vida dos meus irmãos, eu não sei o que Deus está fazendo, com toda a riqueza de detalhes, mas eu posso contar com o poder da oração, para que o Senhor possa então, possa não, né? O Senhor pode de qualquer jeito, mas para que o Senhor haja em mim, e haja na vida do outro, né? E assim, nós então não colocamos a dependência de cuidar da vida uns dos outros, simplesmente nas costas de alguém, não colocamos a responsabilidade de fazermos algo por alguém, simplesmente nas costas de uma pessoa, mas nós colocamos e compartilhamos das nossas lutas, dores, sofrimentos, alegrias, bênçãos, conquistas, tristezas, juntamente com o Senhor Jesus e com o Espírito Santo, com Deus, com a sua palavra, e isso vem através do poder de oração. Uma vida de oração é algo fundamental para uma igreja que discipula. A partir do momento que eu olho para a vida de alguém, eu não sei o que fazer, eu não consigo chegar naquela pessoa, eu não tenho intimidade com ela, mais vale então eu dobrar o meu joelho e poder então colocar ela diante de Deus e pedir ou oportunidade de poder agir na vida dela de alguma forma, de participar da vida dela de alguma forma, ou então simplesmente entregar a ação àquele que pode fazer todas as coisas. Depois então nós falamos um pouquinho sobre sofrimento e eu estou recapitulando aqui bastante, irmãos, porque essa é a última aula, então, possivelmente a última aula, então vale aí recapitular bem o que a gente viu aqui, justamente para podermos entender o que nós vamos fazer a partir de agora, como colocar as coisas em prática. Então nós falamos um pouco sobre sofrimento e de como o sofrimento também é uma oportunidade de olharmos para Cristo de uma maneira mais profunda, de como nós somos, ao olharmos para o nosso sofrimento, que é constante, que às vezes é maior, menor, mais duradouro, menos duradouro, ao olharmos para o sofrimento do outro, nós então temos oportunidade de participar da vida dessas pessoas, dos nossos irmãos, assim como Cristo também participa das nossas vidas. Nós podemos ser, nos consolar uns aos outros, nós podemos usar da palavra de Deus para acolher uns aos outros no sofrimento, nas tristezas da vida, nas lutas, podemos ajudar uns aos outros, podemos caminhar juntos, podemos nos sustentar uns aos outros, de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina, é claro, mas a partir do momento que nós caminhamos juntos, nós temos uma cultura de caminhar juntos, de discipulado, de aconselhamento, de sabermos que nós podemos contar uns com os outros sem nenhum tipo de barreira, sem nenhum tipo de problema, nós então percebemos que o nosso sofrimento, essa caminhada de sofrimento se torna também muito menor, porque nós então podemos contar com os irmãos em Cristo para nos ajudar, nos socorrer, nos acolher, nos abraçar, enfim, todas essas coisas que nós precisamos quando estamos sofrendo, e aí nós não caminhamos sozinhos, o que é muito importante, para vencer qualquer tipo de sofrimento, de angústia, de tristeza, a vida de igreja é isso, uma das ferramentas que Deus nos dá para sustentar, ou melhor, para nos sustentar neste mundo caído, corrupto, falho, caído no maligno, e tudo mais entregue ao maligno, é a vida de igreja, de consolar uns aos outros, a partir do momento que eu posso consolar um ao outro, ou posso consolar o meu irmão, eu sei que a vida dele então se torna um pouco mais, um pouco menos sofrida, e a minha acaba se tornando um pouco menos sofrida também, afinal de contas nós estamos caminhando juntos, e não sabemos exatamente porque Deus faz isso, porque Ele se alegra nisso, mas Deus se alegra nessa caminhada, e então nos ajuda a superar as tristezas e tribulações dessa vida. Depois, na penúltima aula, então nós, na última aula, antes dessa, nós falamos então sobre o pecado, e de como isso é tão, o quão difícil é nós caminharmos uns com os outros a partir da realidade do pecado. Essa talvez seja a dificuldade maior que nós temos em criar uma realidade de discipulado, uma cultura de aconselhamento, porque nós precisamos quebrar muitas barreiras ao falar de pecados uns com os outros. afinal de contas, quando nós falamos de pecado, nós estamos falando também de confissão, de abrirmos as nossas lutas, as nossas dificuldades com o pecado, para que nós então possamos caminhar juntos, e essa talvez seja a maior dificuldade de todas. Como que nós abrimos o nosso coração sabendo que nós somos pecadores, nós certamente vamos falhar em alguns momentos, nós vamos errar, nós vamos cair no erro de novo, nós vamos infelizmente quebrar confiança em algumas vezes, nós vamos errar ao escolhermos pessoas para caminharmos juntos, nós vamos errar em sermos escolhidos muitas vezes, então nós precisamos falar muito sobre o pecado, porque essa é a realidade que nos cerca o tempo todo, nós somos constantemente pecadores, nós pecamos constantemente, mas nós estamos o tempo todo lutando contra o pecado, e muito mais fácil é lutar contra o pecado, se nós estamos caminhando juntos nessa batalha aí, não só com Deus, não só isolados, mas nós podemos caminhar juntos, e é claro irmãos, é muito difícil construir isso no começo, ter uma realidade de confissão de pecado uns aos outros, de cuidado mútuo nessa área, de confrontamento de pecado nessa área, no começo é muito difícil, porque nós não estamos acostumados a isso, é muito raro uma comunidade de fé, uma igreja onde as pessoas realmente tenham essa cultura, e é isso que nós queremos aqui, porque é isso que a palavra de Deus nos apresenta, conforme nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos exatamente isso, existe dentro daquilo que se faz uma cultura, dentro dos personagens bíblicos que nós conhecemos, existe uma cultura de trabalhar essa questão do pecado, de cuidar uns dos outros, de confessar uns para os outros, para que nós possamos ser curados, e possamos ser transformados, a vergonha de confessar o pecado uns para os outros, é uma, por mais difícil que seja, confessar pecado e tudo mais, mas é uma ferramenta, muitas vezes a gente olha para a vergonha como se fosse algo assim, terrível, algo horrível de se passar, mas a vergonha de confessar o pecado, a vergonha de se sentir fraco, se sentir humilhado, de se sentir, enfim, tantos outros sinônimos que dá para colocar aqui, mas essa vergonha, ela é uma ferramenta, e é uma ferramenta muito poderosa, a partir do momento que eu olho para o meu pecado, e entendo que eu tenho vergonha dele, então eu estou no caminho certo, para lutar contra esse pecado, perfeito, eu gosto de dizer que a vergonha pelo pecado é didática, se você já passou uma vergonha por causa do seu pecado, você não vai ser bobo de querer passar essa vergonha de novo, então é melhor aprender da primeira vez, então, às vezes a gente fica nessa prisão, de, ai não, não vou confessar meu pecado, porque eu tenho vergonha, mas que bom, a vergonha é didático, exato, então, da próxima vez, que você estiver diante dessa situação, que te fez pecar, que te fez desagradar o Senhor, lembra da vergonha pela qual você passou, quem sabe isso te fortaleça a lutar contra o seu próprio pecado, é verdade, e isso é uma realidade muito perene nas nossas vidas, é muito presente na vida de igreja isso, e precisa ser, a própria palavra de Deus diz, confessar os seus pecados uns aos outros, a fim de que vocês sejam curados, essa cura não é simplesmente, confessa e você está curado do pecado, não é isso, mas é justamente trazendo esse ponto da vergonha, da dificuldade que é confiar em alguém, mas a partir do momento que nós vencemos isso, e é claro que vão haver momentos, que a gente vai se decepcionar nisso, que a gente vai errar uns com os outros nisso, ninguém está a salvo disso, mas a partir do momento que nós criamos essa realidade, claro que isso vai diminuir muito, esse risco diminui muito, mas também nós somos curados a partir disso, dessa vergonha, dessa dificuldade que nós temos de confrontar, mesmo de confrontar o pecado do outro, de aceitar o confronto, de nos sentirmos envergonhados, falhos, humilhados, de certa forma, e isso também traz uma, traz não, isso é uma ferramenta poderosíssima, para lutar contra o pecado, não é? Professor Patrick, pode ir. Nós temos um comentário no chat, do presítero Kleuber, participando conosco lá do Canadá, e que é algo, ele faz um comentário que é muito legal, e que vale um comentário seu a respeito, ele diz assim, creio que até maior do que a vergonha de confessar o pecado para o irmão, é o medo de ser julgado e abandonado, você pode falar sobre isso para nós, por favor? Perfeito, a palavra de Deus em Mateus 7, vai dizer algo sobre julgamento, não julguei o próximo, para que você não seja julgado, pois da mesma medida que julgar, também será julgado, ele vai falar um pouquinho da trave, não tem que tirar o cisco do olho de alguém, se você tem uma tora de madeira de jequitibá rosa no seu olho, né? No entanto, quando a gente usa esse texto, é muito comum na vida de igreja, que a gente entenda, e isso vem mais da sabedoria popular, do que de fato do que a palavra de Deus nos ensina, a palavra de Deus ensina de fato, que nós não devemos julgar os nossos irmãos, porque quem julga é o nosso Senhor, sempre foi, sempre vai ser, quem julga, a palavra final do julgamento pertence a Deus. No entanto, esta frase, esse versículo, essa linha de versículos aqui, ela não fala que nós não devemos julgar, no sentido de olhar para a vida do outro, e perceber que existe algo errado, algo inconveniente, existe algum pecado, existe algo que precisa ser transformado, afinal de contas, nós fazemos isso, devemos fazer isso com a nossa vida, em primeiro lugar, saber que nós somos tão quanto, independente do tamanho, a gente sabe que não existe pecado pequeno, e pecado grande, mais isso ou mais aquilo, pecado é sempre pecado, independente do que seja, então a partir do momento que eu entendo que eu tenho, eu posso então olhar para a vida do outro e falar, você também tem, então eu tenho, você também tem, me ajuda com o meu, eu te ajudo com o seu, mas esse julgamento, ele não é o julgamento final, ele é uma participação na vida uns dos outros, a partir do momento que eu julgo, que eu tenho Cristo, eu tenho condições de julgar sim, que uma outra pessoa está pecando, e eu posso então participar da vida dela, me oferecer para lutar junto com ela, para ajudar ela nesse sentido, a lutar contra o pecado dela, sim, ela também me ajuda com o meu, agora, esse julgamento não está falando desse julgamento mundano, o julgamento mundano é claro que nós não devemos ter, o julgamento mundano também é um pecado, devemos lutar contra ele, o julgamento aqui, ele é uma participação, eu estou julgando a vida do outro, e ao terminar, ao concluir o meu julgamento, eu entendo que a vida do outro precisa de um reparo aqui, um reparo ali e tal, meu irmão precisa de ajuda ali, e acolá e tudo mais, e eu também preciso, esse é o julgamento que está no texto, é o julgamento de participação, não é esse julgamento mundano, que muitas vezes algumas pessoas acabam fazendo, agora, como lutar contra esse julgamento mundano? você combate o julgamento mundano juntamente com qualquer outro tipo de pecado, você combate, julgar, é a mesma coisa que adulterar, que mentir, que mais, enfim, qualquer outra coisa, que assassinar, por exemplo, julgar é isso, então é um pecado como qualquer outro, então se, por um acaso, você confessa o seu pecado, para alguém pedindo ajuda, e essa pessoa te julga, obviamente você tem a mesma condição de participar da vida daquela pessoa, dizendo que o julgamento dela é pecado, o julgamento não é um problema, é um pecado, então, a partir do momento que eu sou julgado mundanamente falando, eu então me coloco na posição, de poder então participar da vida daquela pessoa, dizendo, olha, eu confessei o meu pecado para você, você me julgou, você me ajudou com o meu pecado, ou está me ajudando com ele, mas eu também quero te ajudar com o julgamento, muitas vezes nós olhamos esse julgamento, de uma forma errada, como a pessoa vai contar para todo mundo que eu pequei, e isso vai me trazer vergonha, isso vai me trazer desonra, isso vai me trazer problemas, vai mesmo, o pecado não traz nada de bom, nada de bom, nada de bom pode vir do pecado, então, a partir do momento que eu confessei o meu pecado, alguém julgou o meu pecado, seja a pessoa que está, para quem eu confessei, seja outras pessoas que ouvem, então, a partir disso eu também posso confrontar esse pecado, olha, você está me julgando, e a palavra de Deus diz que não se deve julgar nesse jeito, esse julgamento é mundano, o julgamento bíblico, é o julgamento que eu olho para a vida do outro, percebo que existe algo que precisa ser transformado, percebo que existe algum pecado ali, então eu vou julgar isso, e dizer para aquela pessoa, confrontar aquela pessoa, a pessoa não, perdão, confrontar o pecado daquela pessoa, e a partir disso, então, me colocar na posição de ajudá-la, a lutar contra aquele pecado, contra o sofrimento, contra dificuldades, N na vida, e aí, se essa pessoa, então, me julgar, ou se outra pessoa me julgar, a partir do momento que ela sabe, das minhas lutas individuais, eu então tenho total permissão para confrontar aquela pessoa, e dizer, olha, você está julgando de uma maneira que a palavra de Deus não ensina, e isso também é pecado, então, você precisa atentar para o seu coração, e parar de julgar de maneira mundana, certo? Perfeito, Trevi, o que eu, o que eu às vezes penso sobre isso, é que o nosso medo do julgamento, eu, assim, acho que a fala do presidente Cleubert, eu dividi ela em duas, uma é o medo de ser julgado, na verdade, o medo de ser julgado, ele é o medo da vergonha, né, então, é o medo de alguém, ou alguém, ficarem sabendo, ou ficar sabendo, de algo que eu fiz, que eu não gostaria que ninguém soubesse, e aí envolve um outro pecado, que é o pecado de você, não ter a capacidade de guardar uma confidência, que a gente chama de fofoca, né, então, no momento em que alguém confessa um pecado para você, é porque essa pessoa está pedindo ajuda, e a partir do momento que você começa a falar sobre isso, com outras pessoas, que não é no intuito de encontrar respaldo para abençoar e servir aquela pessoa, você está pecando, você está fofocando, você está falando aquilo que você não devia, né, agora, o ser julgado no sentido mais popular, que as pessoas normalmente falam, ele está muito mais relacionado com, puxa, você está me julgando, como é que você está me dizendo que eu estou pecando, você não tem direito de fazer isso, não, nós temos, a palavra diz que nós temos esse direito, de, ao identificarmos um ato pecaminoso, termos a liberdade e a autoridade em Cristo, de repreendermos e corrigirmos esse ato pecaminoso, então, assim, são duas perspectivas aí a respeito do pecado, agora, quando alguém é abandonado por causa de um pecado que cometeu, isso parte de uma ação injusta da igreja, né, então, se alguém confessou um pecado com o intuito de, eu preciso ser corrigido nesse pecado, me ajuda a lutar contra ele, foi abandonado por conta disso, então, a igreja inteira precisa ser corrigida a partir desse abandono, né, assim, agora, existe um outro olhar a respeito do abandono, que é o olhar do, entre aspas, abandonado, porque normalmente a pessoa, ela se recusa a ser corrigida, e então ela vira as costas para a igreja, e ainda diz que a igreja abandonou, né, então isso eu já vi muitas vezes, gente que foi repreendida, que houve a disposição da igreja em tratar o pecado, e aí ao receber a correção e repreensão da igreja, se sentiu magoado, virou as costas para a igreja, e disse que a igreja o abandonou, né, então você tem, é realmente algo muito delicado, né, porque diante dessas duas possibilidades, tanto do julgamento pecaminoso, quanto do verdadeiro julgamento, e aí olhando para o abandono, do abandono que a igreja cometeu o pecado, e ao outro lado, o abandono, aquele que se sentiu abandonado, mas que na verdade foi rebelde contra a correção da vida da igreja, então você tem essas duas realidades, eu acho que para corrigir a primeira, que é o mau julgamento, o julgamento pecaminoso da igreja, e o abandono pecaminoso da igreja, uma compreensão de servir, através do aconselhamento, muda essa perspectiva, né, agora a segunda parte, o que precisa é um tratamento de caráter, aquele que se sentiu julgado, e que se sentiu abandonado, mas que na verdade não foi, ele precisa ser corrigido, e entender que ele faz parte de um corpo, e que nesse corpo, há tratamento de pecado, né. Exatamente. A grande realidade do pecado, irmãos, é que, hoje em dia, muito pouco se fala, talvez no passado se falou de um jeito muito errado, sobre o pecado, de uma maneira muito contundente, mas não bíblica, não de tratar o pecado, mas simplesmente de apontar o dedo, né, e isso gerou, então, uma cultura que perdura até os nossos dias, mas hoje ela é quebrada com a questão do circularismo, que tem entrado tão forte na igreja, que diz basicamente exatamente isso, olha, você está me julgando, mas primeiro você não é, quem que é você me julgar, e segundo é aquela velha história, cada um tem a sua verdade, tem o seu jeito, mas eu acho que eu não estou errado, você precisa de correção igual, você precisa de dupla correção, tanto do seu pecado, do outro que você dizer que não tem pecado nenhum, que você não está errado, ou muitas gente, muitas gente não, muita gente diz que hoje em dia, certos pecados que a Bíblia trazia antigamente, já não valem mais, porque nós estamos em uma outra sociedade, em uma outra cultura, e as coisas mudaram, enfim, esse tipo de conversa, né, então é necessário a gente tomar cuidado com isso, e voltar para a realidade bíblica, entendendo que o pecado, quando a Bíblia traz pecado, a solução para o pecado, como confissão e tudo mais, é uma participação e serviço, na vida da igreja, né, então, portanto, uns dos outros, e isso tem que acontecer, para todos os membros da igreja, independente de quem sejam, do que fizeram e tudo mais, né, claro, existem pecados que são mais difíceis, de serem tolerados socialmente falando, né, mas, isso é cultural e precisa ser quebrado, nós não precisamos olhar para pecado, ou para qualquer realidade bíblica, com os olhos do mundo, né, com os olhos do que a sociedade diz, com o que as ideologias dizem, as filosofias dizem por aí, nós olhamos para a palavra de Deus, como a palavra de Deus, então a cultura que ela traz, é a cultura que nós devemos estabelecer no nosso meio, de modo que, se tiver outro tipo de cultura, a gente simplesmente ignora, e tenta criar algum tipo de forma de, sumir com essa cultura, para que a cultura bíblica seja estabelecida, né, muito mais talvez seja questão de cultura, algumas coisas, e nós perdemos isso, né, do que de fato, seja algo realmente prejudicial, né, então é necessário termos cuidado com essa questão, mas é necessário que a gente participe da vida uns dos outros, inclusive, confrontando pecado, confessando pecado, uns dos outros, por mais difícil que seja, por mais doloroso que seja, às vezes é, né, existem pecados que, vão fazer você, pagar judicialmente, inclusive, dependendo da situação, né, raro, meio raro e tal, mas existem pecados, você vai ser punido judicialmente, né, agora existe uma outra, uma outra questão, por exemplo, de, a pessoa confessa o pecado para alguém, e, e essa pessoa não tem condições de cuidar daquilo, não tem condição de tratar aquele pecado, e aí existe, claro, a possibilidade de você chamar outra pessoa, né, lógico, você vai conversar com a pessoa, vai ter todo um processo ali, mas, se você não tem condições de, de mexer naquilo, não mexa, não vá atrás de algo, você não tem condições de, de fazer. Você ouve com atenção, isso, ora pela pessoa, e honestamente diz para a pessoa, olha, meu irmão, minha irmã, eu não tenho condições de tratar esse tipo de coisa, você se incomoda da gente buscar a ajuda do fulano, do presbítero fulano, do pastor ciclano, né, do irmão fulano de tal, porque eu tenho certeza que ele pode te abençoar mais do que eu nessa área, isso não é uma escapatória, não é uma fuga, mas é um reconhecimento de limitações, eu acho que isso é importante, é uma questão de sabedoria, sabedoria, não é uma questão de preguiça em tratar, mas é uma questão de sabedoria. Embora cada um de nós possa aprender a trabalhar em todas as áreas, em todas as questões, nem sempre é sábio, né, você participar de algumas realidades, tem coisa que é melhor procurar ajuda, vamos dizer assim, especializada naquele assunto, né, lógico que você pode aprender com o tempo, você pode ser um coparticipador e tudo mais, mas no geral é necessário ter sabedoria. Quando se trata de pecado, a moeda-chave é sabedoria, né, o investimento que você faz é investimento em sabedoria, saber lidar com a pessoa, saber lidar com a situação, e saber lidar consigo mesmo. Se você entende que não, não, não está preparado, que não é a sua, a sua área, que você pode ser fraco também naquela situação e não vai ter condições de lidar com aquilo, você passa para frente e tal, caminha junto de, da forma que você pode, até onde você vai, mas passa para frente por questão de sabedoria. Tratar com o pecado é preciso ter muita sabedoria, né, e contar com a palavra de Deus que ensina absolutamente, aliás, a palavra de Deus é o único livro que ensina a tratar pecado. Você não trata pecado no médico, no psicólogo, no filósofo, enfim, não existe outro meio de se tratar pecado a não ser na palavra de Deus. Então, perceber que existe algo que precisa ser transformado, começa a pensar em como que você pode, em quem você pode, com quem você pode caminhar junto aí nesse sentido, e aí trabalhar essa questão de resolver o seu pecado. Resolvendo o seu pecado, vai aparecer outro, você resolve também, vai aparecer outro, você resolve também, e assim a gente vai caminhando sem prejuízo para ninguém, e a gente consegue se abençoar e se curar mutuamente. Isso é maravilhoso porque isso é dom de Deus, é sobrenatural, não é simplesmente físico, não é algo que a gente faz por intelecto, por capacidade humana própria, mas essa questão é toda trabalhada a partir da ação direta do Espírito Santo. Afinal de contas, se o Espírito não convencer, eu mesmo, nada. Ninguém pode fazer isso. Olha, você pode usar todas as técnicas do mundo ao mesmo tempo, do melhor jeito possível, você pode inventar a técnica nova, não vai resolver se o Espírito Santo não agir. Por isso é preciso sabedoria, e é preciso uma vida constante de oração para saber lidar com essa questão do pecado, que é a luta maior de todos nós. Podemos lutar com várias coisas, mas a luta do pecado é a que mais faz parte da nossa vida. Mas, por fim, Ré, que horas são? São 10h45. Eu queria aproveitar para finalizar algumas coisas, e eu queria aproveitar e perguntar aos irmãos, e pedir aos irmãos se tiverem alguma dúvida, ou perguntas que queiram fazer a respeito de aconselhamento bíblico e discipulado, essa talvez seja a melhor hora de fazer. E aí o Reb Tiago vai vendo ali, qualquer coisa me avisa. Mas, irmãos, tem algo que nós precisamos falar. Já que nós, então, percebemos essas realidades, nós vimos o que nós precisamos aprender, ou um pouco do que nós precisamos aprender, nós, então, agora precisamos colocar essas coisas em prática, colocar em pauta, e usar daquilo que nós aprendemos. Conhecimento aprendido e não colocado em prática é inútil, não serve para nada, é tempo jogado fora, correr atrás do vento. Então, se nós aprendemos algo, nós precisamos, então, colocar em prática isso de alguma maneira. E para nós colocarmos em prática isso, nós precisamos começar a termos, o início de tudo é começar a ter atitudes práticas que possam nos levar, então, a essa, aquilo que nós estamos aprendendo aqui, a prática do que nós estamos aprendendo. A primeira coisa que nós precisamos saber para colocar as coisas em prática, tudo que nós aprendemos em prática. Primeiro, Deus é soberano na ação dentro da igreja. A igreja é dele, a igreja não é nossa. Então, nós precisamos entender que igreja é uma propriedade exclusivamente divina. Segunda coisa que nós precisamos aprender, igreja é um corpo. E nós precisamos lembrar constantemente disso. Igreja é um corpo. E a partir do momento que nós entendemos que igreja é um corpo, nós entendemos que a minha ação é totalmente, 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 infinitamente correlacionada à ação do próximo. Ou melhor, as minhas ações trazem sempre consequência para o próximo. isso é inegável, isso é imutável, não importa o quão mínima seja a minha ação, aquilo que eu faço, aquilo que eu falo, o jeito de agir, o jeito de pensar, o jeito de falar, o jeito de fazer qualquer coisa, age instantaneamente na vida de toda a nossa comunidade. Ah, mas é o que eu faço em casa. O que você faz em casa, no silêncio do seu quarto, não importa o que seja, tem total influência na vida de igreja. Porque a partir do momento que eu sou influenciado com qualquer coisa que está ao meu redor, então eu estou influenciando a partir disso a vida dos meus irmãos também, de alguma forma. Ah, pode não ser direta, pode ser indireta, mas está influenciando. Então, se nós temos, por exemplo, uma pessoa no nosso meio que diz que crê em Jesus, que diz que nasceu de novo, demonstra até isso, mas ela tem algum tipo de diferença doutrinária em alguma coisa sensível para a igreja, ainda que ela não fale isso, mas a própria ação dela vai trazer alguma consequência. Pode não ser uma consequência prejudicial, pode ser uma boa consequência. Não estou falando de consequências más somente. Mas toda a ação que nós temos, ela reflete diretamente na vida comunitária, porque nós somos um corpo. Então, se a mão vai lá e coloca, se coloca no fogo, ela vai se queimar, o corpo inteiro se prejudica. Se a outra mão vai lá e fica no gelo, mesma coisa acontece. Claro que aqui são exemplos cotidianos, mas se eu estou pecando, de alguma forma, eu estou influenciando a vida da igreja. Se eu estou lutando com o meu pecado, de alguma forma, eu estou influenciando a vida da igreja. Se eu tenho uma vida devocional séria, eu estou influenciando a vida da igreja. Se eu tenho uma vida devocional pífia, falha, frágil, fraca, eu também estou influenciando a vida da igreja. E parece, né, rever algo tão insignificante. E isso é um problema muito grave que nós temos, de entender, assim, a minha ação, ela é só minha. O que eu faço não influencia na vida do outro. Muito pelo contrário. Por mais que seja algo que só você sabe, aquela ação, ela trabalha no seu coração. e ao trabalhar no seu coração, qualquer coisa que você faça na vida de igreja, influencia. Ou mesmo que você faça na vida privada, vai influenciar na vida da igreja. E isso é um problema, porque nós entendemos, isso talvez tenha muito a ver com a cultura do mundo, sei lá eu, mas é algo inerente, né? Nós participamos da vida da sociedade e trazemos isso para a vida da igreja. Então, a partir do momento, o que eu faço no meu trabalho, ninguém sabe. Mas isso influencia o seu coração. E a partir do momento que influencia o seu coração, qualquer coisa que você faça dentro da vida de igreja, só o fato de você sentar aqui, você não vai falar nada, você não vai fazer nada, mas só o fato de você estar presente aqui, já influencia o todo. Por menor que seja aquilo que a pessoa esteja fazendo, né? Então é preciso se atentar para isso. Essa é uma coisa importante. Às vezes a gente moraliza tanto as nossas ações, uma vida devocional, por exemplo, ou então a nossa luta contra o pecado, ou então a nossa não luta contra o pecado, a gente moraliza tanto isso, que a gente esquece que essas coisas são coisas espirituais. E por serem coisas espirituais, elas, mesmo que não tenham uma influência moral na questão, elas têm uma influência espiritual. Então, para nós fazer uma devocional, para a maioria das pessoas, ter uma vida devocional constante é apenas uma questão moral. E aí, quando ela deixa de fazer, ela acha que, ah, mas assim, tudo bem, eu não estou fazendo, mas isso moralmente não vai afetar ninguém. Mas espiritualmente vai. Sim. Ah, eu tenho um pecadinho aqui que ninguém sabe que eu cometo, e etc, etc. Mas moralmente não afeta ninguém. Só afeta a mim mesmo. Mas espiritualmente afeta todo o corpo. Então, essa falta da compreensão, do reflexo que as coisas têm na realidade espiritual, às vezes faz com que as pessoas não lutem contra os seus pecados e não vivam uma vida devocional, uma vida de oração consistente, por exemplo. Mas é isso mesmo. Eu gosto muito de estudar, ler algumas coisas sobre avivamento, irmãos, que demonstram essa realidade muito claramente, da confissão de pecados, de coisas que influenciam a partir do espiritual, daquilo que ninguém pode ver. E é muito engraçado isso, porque uma boa vida espiritual vai te trazer, eu vou até usar a palavra benefício, bênçãos mesmo, mas ela vai te trazer benefícios reais, palpáveis, coisas físicas, coisas que você pode tocar, que você pode ver, que você pode sentir. E o vice-versa também acontece. Se eu tenho uma prática ruim, se eu sou um mau profissional, por exemplo, isso traz consequências também para a minha vida espiritual. Tudo está interligado. E às vezes a gente esquece da parte espiritual e fica muito nessa parte física. Ah, mas se eu lavar a louça ruim na minha casa, se eu deixar uma coisa meio suja, meio mal lavada, se eu lavar de café, esse negócio, né? Eu não recebo visita mesmo, já está em pandemia, não tem o que fazer. Então se não for bem feito, mas isso é um reflexo daquilo que eu penso a partir da minha vida espiritual. se eu tenho uma boa vida espiritual, eu sou um bom profissional. Isso é um reflexo. Se eu tenho uma vida devocional ativa, que não é uma coisa religiosa, mecânica, mas é algo prazeroso, independente de tempo, de formato, enfim, mas é um negócio prazeroso que eu faço, isso traz consequência para a minha vida de estudo. O que tem a ver ler a palavra de Deus e meditar ali, ler um versículo por dia que seja, orar por um minuto que seja, mas isso traz consequências para o físico e vice-versa. Se eu tenho, se eu sou uma pessoa meio preguiçosa nos estudos, meio desleixado, se eu sou uma pessoa assim, assado daquele jeito, daquele outro, isso também pode ser, muitas vezes é, um reflexo daquilo que eu entendo do reino de Deus, daquilo que eu entendo da palavra, da prática da vida cristã. Então, tudo está interligado. interligado. Tanto é interligado da parte física e da parte espiritual, quanto está ligado da influência que nós então temos no grupo. Se eu tenho uma vida profissional, mais ou menos, de alguma forma, ainda que seja espiritualmente, eu estou influenciando a vida da igreja. Vou dar um exemplo mais claro, talvez que vai fazer mais sentido. Se os três pastores, por exemplo, são relaxados nos estudos, não estudam, até estudam para palavras, não se preparam para outras coisas, não buscam se aprimorar, não buscam se... Muito provavelmente, muito provavelmente, a vida espiritual da igreja vai ser profundamente afetada. mas não tem a ver com... Veja, não estou dizendo que a gente não estuda para... Não estou falando de pastor que não estuda para a palavra de Deus, para a pregação. Eu falo de pastor que não estuda em outras áreas, não faz mestrado, não faz um curso técnico, não faz uma coisa aqui, um aprendizado ali, como falar melhor, como... Sei lá, enfim, qualquer coisa. Não é uma pessoa... Simplesmente faz ali a sua parte e o resto... A vida espiritual da igreja é afetada por causa disso. Se o pastor tem uma vida devocional meio leve, vai influenciar a vida espiritual da igreja. Se, sei lá, o presbítero fulano de tal tem uma forma de agir, sei lá, meio inconveniente no sentido de... Ele é uma pessoa muito longe, muito distante da igreja, assim, ele afeta a vida espiritual da igreja. Por mais que não vai fazer mal a ninguém, mas a vida da igreja está sendo afetada. Se a pessoa vem para a igreja e só participa de... Assim, por cima, superficialmente e tal, ela está afetando a vida da igreja, ainda que isso não traga prejuízo, mas está afetando, né? Então nós precisamos entender isso. Olhar para nossas atitudes, para aquilo que a gente faz, para o jeito de falar, para o nosso jeito de agir, para o nosso jeito de pensar em todas as áreas e perceber que isso traz influência ou física, ou moral, ou ética, ou fim espiritual para a vida da igreja. E é preciso se atentar para isso. Por fim, eu quero trazer algo importante. A gente precisa, a partir desse conhecimento, a partir disso que nós estamos lidando, nós precisamos atentar para uma realidade. O mundo, irmãos, a nossa sociedade civil, ela está evoluindo em dois sentidos. O primeiro sentido é o sentido cientificista, que não tem nada a ver com científico, é uma outra situação, é outra circunstância. Mas o mundo está ficando, ou tentando ficar técnico. Ao mesmo tempo, nós estamos desenvolvendo, irmãos, tecnologias que estão quase além da nossa compreensão cotidiana do dia a dia. Nós nem percebemos isso, mas nós estamos desenvolvendo tecnologias, está se pensando em colonizar Marte, voltar para a Lua, está pensando em minerar coisas do espaço, tecnologia de computação quântica, assistentes pessoais, inteligência artificial e coisas do tipo, bioengenharia genética e outras coisas do tipo. E outro ponto de vista que está acontecendo no mundo é um completo, eu vou usar a palavra emburrecimento, ignoranciamento, sei lá, mas um emburrecimento do mundo. Por mais que nós estamos desenvolvendo tecnologia de computação quântica que faz coisas que levariam milhares de anos em segundos, ao mesmo tempo nós estamos olhando um para a vida do outro e nos preocupando se o fulano que está do meu lado ele é branco, ele é preto, ele é índio, ele é pardo, se ele é homem, se ele é mulher, se ele é qualquer coisa do tipo, enfim, o mundo está se perdendo em vários aspectos, ideológicos, enfim, outras coisas mais. E isso tem trazido para a vida de igreja problemas gravíssimos. Um desses problemas gravíssimos é o que nós chamamos de relativismo e existem dois tipos, o relativismo normal e existe um relativismo cultural. E esse relativismo, ele visa olhar para a vida da igreja e a partir do momento que eu olho e falo, olha, a palavra de Deus diz isso. Ah, mas eu não acho que isso, não acho, eu acho outra coisa. Ah, então tá bom, se você acha outra coisa fica a sua verdade, fica a minha e por mais que não pareça algo assim tão significativo, isso tem afetado a vida da igreja de uma maneira muito perniciosa, de uma maneira muito grave, muito, nem sei a palavra certa para usar, mas tem prejudicado a vida da igreja muito. Não é? E um aspecto disso é que nós temos trazido coisas para a vida da igreja que não fazem parte da vida da igreja, nunca fizeram, nunca vão fazer. Deixa eu dar um exemplo para você. A questão do preconceito, por exemplo, brancos e negros. A igreja é um lugar para todos, isso sempre foi muito claro, embora tenham tido maus pastores e más igrejas no tempo histórico, a palavra de Deus sempre foi muito clara que tanto a palavra de Deus, quanto a graça de Deus, quanto a misericórdia de Deus são para todos, independente de qualquer coisa. E muitas vezes nós nos engajamos em uma, vamos dizer, luta por direitos civis, direitos humanos, por coisas do tipo, quando a igreja está anos luz à frente disso. mas isso acontece porque chegou-se num ponto na vida da igreja que nós estamos aprendendo a caminhar segundo a nossa própria vontade, segundo a nossa própria realidade, segundo aquilo que a gente acha que é, e não aquilo que de fato é. Então, se eu falo, por exemplo, sobre um assunto delicado, sobre criar filhos, se eu chego e falo, olha, a Bíblia diz isso, um monte de gente vai dizer, não, mas eu acho que é desse outro jeito, eu acho que é do outro jeito, não, mas eu acho que é daquele lá, não, mas eu fiz desse jeito e deu certo, não, mas eu li aquele livro tal e disse que é assim. Ok, mas o que a Bíblia diz? E ao entender o que a Bíblia diz, como então eu aplico o que a Bíblia diz na vida da igreja e portanto na minha vida, simples, eu faço isso quando eu tenho humildade de dizer e reconhecer que a minha vida é regida pela palavra de Deus, não simplesmente por um livrinho mágico, por uma coisa bonita, por um livrinho cheio de conselhos bons assim para a vida, mas por uma palavra que não só tem influência na nossa vida de alguma forma, na sociedade de alguma forma, mas a partir do momento que eu entendo que essa palavra pode me transformar e me ressignificar a imagem e semelhança de Cristo Jesus, esta palavra apresenta a graça e misericórdia de Deus, apresenta a salvação, santificação, justificação pela fé e tantas outras coisas, eu então entendo que eu não posso simplesmente olhar para a palavra de Deus e dizer ah, mas eu não acho que é assim, não é? Eu preciso entender que eu olho para a palavra de Deus como um manual e a partir desse manual eu posso então ser totalmente transformado a ele, a luz deste manual, não é? Eu leio este manual e então ajo da maneira correta mas eu não posso usar aquilo que o mundo tem trazido aquilo que a sociedade tem discutido para dentro da palavra de Deus como se fosse algum tipo de verdade ou algo que a igreja precise, a igreja só precisa da palavra de Deus e por que eu estou falando isso? Porque aqui eu encerro se não tivermos perguntas eu encerro aqui a vida de igreja irmãos ela só é possível quando a palavra de Deus é aplicada a todos nós então se eu tenho ouvido da palavra de Deus eu preciso aplicar isso não posso simplesmente ouvir eu preciso aplicar isso e eu vou aplicar isso pensando na vida dos meus irmãos na vida daqueles que estão ao meu redor então quando eu penso em palavra de Deus quando eu penso em tudo que tem acontecido no mundo eu preciso entender que ainda hoje ainda mais hoje eu preciso me render a participar da vida um do outro por quê? porque o mundo a sociedade civil ela vai dizer que cada um é individual mas a palavra de Deus nunca disse isso embora nós somos seres individuais claro mas a palavra de Deus nos traz uma vida coletiva e isso é muito perene é muito claro quando nós entendemos a realidade do céu da nova Jerusalém celestial a nova Jerusalém celestial diz que todos viveremos iguais na mesma medida embora tenha questões de galardão e tem outras coisas aí mas isso aí independe agora a graça de Deus a misericórdia a ação de Deus ela é constantemente igual na vida de cada um de nós ainda que a ação de Deus seja diferenciada naquilo que nós estamos vivendo em questão de tempo em questão dessa vida eu estou lutando com alguma coisa e você está lutando com outra e Deus age de maneira diferente agora no céu irmãos é tudo igual não vai ter essa de mas eu acho isso eu acho aquilo é igual então nós precisamos deixar eu vou até dizer abandonar algumas realidades que nós entendemos a partir do que a sociedade tem vivido do individualismo do cientificismo dessa luta de classes dessa luta ideológica de poder político ou de qualquer coisa do tipo de questões econômico financeiras liberais enfim nada do tipo nós vivemos a luz da palavra de Deus e a luz da palavra de Deus diz que nós devemos ser constantemente participativos na vida um do outro então se eu olho para a vida de alguém e a pessoa fala não mas eu acho que não está certo eu preciso participar da vida dessa pessoa eu preciso então caminhar com ela ainda que eu não caminhe com ela no sentido literal da coisa caminhar junto eu caminho em oração e aí nós dependemos uns dos outros em todos os sentidos da vida e não olhamos simplesmente para a nossa vida a partir do que a sociedade tem dito ah mas eu sou branco eu sou preto não eu sou isso eu sou aquilo eu sou mais inteligente menos inteligente mais pecador menos pecador eu sou mais isso mais aquilo menos aquilo a gente olha um para o outro simplesmente como Jesus olha a gente olha para nós mesmos como Jesus olha então isso tira qualquer ideologia mas eu sou comunista eu sou socialista eu sou liberal eu sou sei lá eu sou machista eu sou feminista eu sou isso eu sou aquilo não nós não somos nada disso nada disso ainda que a gente possa pensar isso possa estudar possa conversar sobre nós não somos nada disso nós somos filhos e filhas de Deus renascidos a sua imagem e semelhança se não é não é assim alguma coisa precisa ser mudada palavra de Deus não traz nada de diferença para nós ela traz igualitarismo dentro da salvação em Cristo Jesus e aí Obrigado.